Vamos agora com a Daye Oliveira? Vamos ao vivo então com a Daye Oliveira, porque agora chegou o momento da gente saber das oportunidades de emprego. Hoje, sexta-feira, vamos saber como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador. Daye, quais são as oportunidades para hoje? Bom dia! Olá, Ana! Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas está com 34 vagas. Tem oportunidade para assistente de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico, campeiro para trabalhar na agropecuária, cozinheiro geral, encanador, instalador de estações telefônicas, instalador hidráulico, jardineiro, líder de manutenção mecânica, mecânico de afinação de motores a diesel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, motorista de caminhão de guincho pesado, motorista entregador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de caixa, operador de carregadeira, pizzaiolo, repositor para trabalhar em supermercado, soldador e técnico de refrigeração. Lembrando que o atendimento é das 7 às 17 horas. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.